O RECAÇA Chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Olha, cabra curando o chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Cabra curando o chifre, mulher botando boneco Eu não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam, que faz o cara sofrer Mulher tomando todas, descontando do marido Deixa pra resolver, sempre que tô no verão Tá virando zona esse meu boteco Olha, cabra curando o chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Cabra curando o chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Olha, cabra curando o chifre, mulher botando boneco Carreta Moçafo, bora meu parceiro AXS, Robinho Sanzo meu patrão IP Bousada JF meu parceiro José Luciano, bailo do Marreta do Bume Olha que tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher botando boneco E tá virando zona esse meu boteco Olha cabra curando chifre, mulher botando boneco E tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher botando boneco E tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher botando boneco Já não aguento mais, não sei o que fazer Problemas que incomodam, que faz o cara sofrer Mulher tomando toda, descontando do marido Deixa pra resolver, sempre entendo no perigo Tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Cabra curando chifre, mulher botando boneco Olha que tá virando zona esse meu Olha a capa curando chifre, mulher botando boneco Tá virando zona esse meu boteco Pra curando chifre, mulher botando boneco Segura o pico, meu patrão, Vitor Batera Meta, Luiz Campeão, mais Agora meu patrão, Zé Luiz do Paredão Marci, louco, grancena, porrozeiro Segura, parei, bovaqueiro, mercadoria MM, divulgações, anselmo, divulgações Galera, massa de pedras A aredinha da montana, bailo sem noção Meu parceiro salveando publicidade Baby Mix, o filho do rei, é indecente, cê pensa Essa é nossa Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Meu coração tá muito bem Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Se você tá com inveja Fique solteiro também Aqui o povo dança Eu já chorei muitas vezes pensando em você Sei que você tá com inveja Eu já sofrendo por ninguém Gostava de brincar comigo Se você tá com inveja Fique solteiro também Fique solteiro também Eu já sofrendo por ninguém Eu já sofrendo por ninguém Eu já sofrendo por ninguém Meu coração tá muito bem Meu coração tá muito bem Meu coração tá muito bem Não tá sofrendo por ninguém Se você tá com inveja Fique solteiro também Meu coração tá muito bem Céu tá do crédito Bora meu parceiro Bora meu parceiro Esmolda Pagelo Show, cê, downloads Café, cê, de russa Bora meu patrão, divalcinha Fundo de quintal Equipe, os cê, de russas Equipe, os mal criados de pedras Bora meu parceiro John Designs Ronde, peso Círio, de Dilma Cê, não fica demais Meu parceiro, Gé, chá, do paredão Ária, cachorro Aqui o povo dança Baby Mix Mais um de arrocha prações Bora meu parceiro Igual do achou Ascari, que bom E Domba das Frutas Rai, luz, que có Show Olha a camisa Mulherada Do divórcio Do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Ó pra achar Pra garantir Olha o vaqueiro Cê falou Arregaça Paredão, ostentação Paredinho, pitibolo Meu patrão, ribamá Paredinho dos manos Gêmeos, padeiro LC de Fuga, viu? Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejar Na solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo da mulher E vou pra vaquejada E vou pra vaquejada solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei o paredão Já troquei a putina Mantei o WhatsApp Chamando as meninas Troquei a aliança E botei o anel Ela vai ver que no divórcio Do roqueiro Também tem o anel Avisa a mulherada Do divórcio Do roqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Opa, já tá garantido Olha o vaqueiro Separou Avisa a mulherada Do divórcio Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Opa, já tá garantido Olha o vaqueiro Separou Minha amiga Paula Rai Lúcia Academia Espaço Fitness Cadê meu parceiro André Simbora meu parceiro Silvestre Onde é posto de vida É equipe Tem que ter pegada É equipe Eu sou milé Vou imaginar O que eu tô Hoje eu largo Da mulher E vou pra vaquejar Da solteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Hoje eu largo Da mulher E vou pra vaquejar Da vaquejar Tá roçoteiro Ela vai ver como é Que a gente faz o desmantelo Já regulei o paredão Já troquei a botina Mandei o WhatsApp Chamando as meninas Troquei a aliança E botei o anel Ela vai ver que no divórcio Do raqueiro Também tem no ar de mel Avisa a mulherada Do divórcio Do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Vá pra rajar pra garantir Olha o vaqueiro Separou Avisa a mulherada do bivó Do raqueiro Tô solteiro Tô solteiro Doido pra beijar na boca E fazer amor Vá pra rajar pra garantir Olha o raqueiro Separou Salve Publicidades Para meu parceiro Ricardo Lentão Paredão Partiu Andressão Divulgações Para meu parceiro Ed Divulgações Segura meu parceiro Felipe Divulgações De Rússia Bola de Ney Locutor Carreta do Bode É mais famosa do Brasil CG Divulgações Para meu patrão Grismar Antunes Divulgações Lucim da Farra Fãs O Teco Rale Pra paixão Nos corações Segura Baby Mix O Filho do Rei Para meu patrão Zé da Bode Dica Chão Divulgações Paredes Souquita Boiás do Amor Pó de Carto e Vido Alessandra Paredes Malcriada Os estourados Carreta Moça Pô Aí Desai Para meu patrão Yuri Percurso Meu lindão Vitão do Camarão Paredão do Irmão LC Divulga Music Ela queipou arroz Quebra o copo na pia Tropeçar no sofá Machuca o dedinho A culpa não é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor É pavor Eu fui do mesmo Pronto e acabou Bora meu parceiro em do alto, bora meu patrão Raylus Kikó, Paula Raylusa, Academia Espaço Fitness Bora meu patrão em uma parede, um futebol, gêmeos Fadelli, bora meu parceiro Martilho, é o dono do açaizia MM de rogações, bora minha amiga Fernanda, galera massa do Lagoa Clube de Jaguarim Bora meu patrão Zé e Profissões Ela tem boa luz, quebra um copo na pia Tropeça no sofá, machuca o dedinho, vaca o pai em dorminha Ela ronga demais, mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar, quando ela tá naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só falo isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te prender, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te prender, amor É pavor, é minha, cuida o mesmo, pronto e acabou Bora meu parceiro Eri Bertson Gol do Lourinho, pronto, Edo Kelvin Pai do Damô, equipe JG São Paredão Estrela Silvestre da próxima bebida Paredinha Safadinha Paredinha do Papai Paredinha Magnata Paredinha dos Manos Paredinha Tropical Meu parceiro Merigo Pancadão Gol Maracujá Gol dois irmãos Paredinha Descontrolada Mas ela vive a debochar do meu amor Diz que meu dinheiro é pouco e não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou LC Divulga Music Equipe Os Mala de Flores Os três vestidos do Romal Alessão Publicidades Meu parceiro Marcilão do Granceno Forzeiro Passando divulgação Por amar essa mulher Já perdi minha cabeça Não vou largar do seu pé Antes que eu enlouqueça Ela é mulher sem dono Que pertence a qualquer homem Mas se vejo alguém com ela O ciúme me consome Ela vende o seu corpo A qualquer um por qualquer preço Com ela lhe dou amor E seus carinhos eu não mereço Eu daria tudo de mim Pra ter um pouquinho dela E seus carinhos eu não mereço E seus carinhos eu não mereço E seus carinhos eu não mereço Maior valor Maior valor Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Mas ela vive até bocha Com meu amor Diz que meu dinheiro é pouco E não me dá maior valor Mas ela pra mim é tudo Mas ela pra mim é tudo Sem ela eu nada sou Fora meu parceiro Dinheiro, tô Filipe, tem um garçom do rei Celta do crédito Esmal da Mangelho Justinha da Lourdes Café, CD Segura o pique em valsinho Gessé do paredão É a equipe, os quedinha É a equipe, os mal criados de pedras É a equipe Eu sou forranceiro Segura o meu patrão John Design Monte, Pés e Limeiro do Norte Baby Mix O filho do rei LC Divulga Music Eu quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E só voltar segunda-feira Quero ir pro forró Na bagaceira, sexta, sábado e domingo E só voltar Eu quero ir pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com minha dona Quero ir pro forró Nem que seja de carona Passar a noite inteira agarrado com minha dona O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é o aquela do piubinho O meu forró é o melhor do Brasil Minha carona é o aquela do piubinho Calango, tango, 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 tango Olha que tá sendo forró Só no calango, tango Calango, tango, 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 tango E mostra como se faz só no calango Calango, tango, tango, tango Olha que tá sendo forró Só no calango, tango Calango, tango, 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 tango E mostra como se faz só no calango, tango Berê, 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 berê E toque, toque, toque pra dançar com você Bará, 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 bará Mostra como se faz pra galera agitar Berê, 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 berê E toque, toque, toque pra dançar com você Bará, 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 bará Mostra como se faz pra galera agitar Só de te ver acho que vale a pena A rende você se eu te puser as mãos Esse seu corpo de pele morena Me envenena de excitação Eu tô de dor e ninguém me segura Tô é muito louco, eu tô de alto astral Você é minha vida, minha cura Minha mistura de bem e do mal Meu coração bate mais excitado Meu corpo brilha de tanto querer O meu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer Meu coração bate mais excitado Meu corpo brilha de tanto querer O meu pedaço de amor e pecado É um bocado que eu quero comer